Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Vedequim, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. O Verdade e Informação começa agora. E vamos aos fatos mais importantes de hoje. Ação, reação e tensão total. Confronto com a polícia deixa dois mortos e um ferido no bairro do Jacintinho. Vítimas seriam traficantes. Alvo fácil. Mais de 200 ônibus já foram assaltados este ano em Maceió. E ainda, repórter Fernando Palmeira traz as orientações para quem pretende fazer fogueira durante as festas de São João. Mais uma vez, boa tarde para você que nos acompanha. Antes de começar o programa, eu queria fazer um agradecimento a todos aqui da equipe da TVMA. Hoje é um dia de muita emoção para mim ser convidado a participar de um projeto tão importante como é esse aqui da TVMA, das organizações Arnon de Mello. Então, hoje é um dia muito especial e eu convido você, telespectador, a participar do nosso programa todos os dias. Mande sua crítica, dê a sua opinião, mande a sua sugestão de pauta para nós que nós estamos aqui para isso mesmo, para atender os seus anseios. E tenho certeza que ao longo da nossa jornada aqui nós vamos fazer, continuar a fazer um trabalho muito importante no jornalismo da TVMA, um jornalismo que já tem feito história e, acima de tudo, que tem grande representatividade no estado de Alagoas, que é um estado tão carente e que necessita de jornalismo sério. E é isso que nós vamos continuar a fazer aqui no Verdade e Informação. Muito obrigado mais uma vez a você, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe da TVMA. Mas hoje é um dia ainda tenso no bairro do Jacintinho. Desde sexta-feira, a população do bairro do Jacintinho vem convivendo com a violência, com a insegurança. E o repórter Viderlan Araújo está ao vivo no bairro do Jacintinho, onde hoje houve um confronto com a polícia e mais duas pessoas morreram. Viderlan, boa tarde para você. Quais são as informações neste momento? Qual é a situação neste momento aí no Jacintinho? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro Vendekin, para você e para todos de casa, para o pessoal que está acompanhando o Verdade e Informação. Inicialmente também desejando para ti, Mauro Vendekin, uma ótima jornada neste desafio aqui na TVMA Canal 25, empunhar o nosso microfone e reforçar a nossa equipe de jornalismo. Como você bem citou, estamos na Avenida Cleto Campelo. A situação é a seguinte, Mauro Vendekin. Existe um trânsito normal, mas durante as primeiras horas desta quarta-feira, o clima foi de muita tensão aqui para os moradores, comerciantes, empresários aqui da região, diante do confronto entre a polícia e alguns traficantes, pessoas que fazem parte justamente de lideranças do tráfico aqui no Complexo do Jacintinho, que tem várias favelas do Cigano. Hoje, para o nosso telespectador possa entender, esse confronto acabou vitimando dois mediantes, um deles classificado como DAN e o outro como CARECA nesse confronto contra a polícia. E um terceiro, que está indo hospitalizado no Hospital Geral do Estado. Diante da revolta, por causa da ação da polícia, que já ocupam, já sentiam aqui há vários dias, desde o incidente ocorrido na última sexta-feira na Praça da Macaxeira, onde a Grota do Moreira também estava ocupada, esses, essas pessoas, alguns dos moradores acabaram justamente utilizando, fazendo uma espécie de barricada para impedir o acesso dos veículos aqui pela região, pedir para o Chico Nogueira vir um pouco mais para cá, né? E aqui utilizou esse sofá para poder interditar a via. Quer dizer, ficou um clima muito tenso aqui para os moradores do Jacintinho, nas primeiras horas desta quarta-feira. A polícia foi acionada, precisou fazer a ocupação do local. Essas três pessoas acabaram sofrendo justamente com a ação da polícia. Dois acabaram chegando a uma condição de outro, no Hospital Geral do Estado, e um atingido de raspão no braço e que acaba ainda recebendo os cuidados médicos. Ainda existe, por exemplo, uma guarnição da polícia militar, e eu vou me aproximar aqui enquanto o companheiro faz a manobra, fazendo justamente toda a segurança... E já conseguimos ver justamente um clima de tranquilidade. Porém, ainda há um certo receio por parte dos empresários, que colocam justamente nas portas, aquele ferro justamente para que as portas possam ter uma... ...essas portas possam ser fechadas. Esse estabelecimento aí, o Chino Nogueira está mostrando, e sofreu com a... ...dos vândalos. Uma pedra chegou a ser atirada. Vou aqui pedir licença, para que a gente possa mostrar nesse exato momento. Estamos a 1 da tarde e 38 minutos aqui pela TV Mar Canal 25. Essa pedra aqui, aproximadamente 10 quilos, ela teria sido arremessada na porta aqui justamente desse estabelecimento. E diante de tudo isso, alguns objetos, já que se trata de uma ótica, acabaram sendo levados pelas pessoas que faziam parte de todo esse movimento, logo depois da ação da polícia. Um outro estabelecimento lá na frente também sofreu com essa ação, e está também com as portas fechadas. Hoje pela manhã, os proprietários desse estabelecimento, eles compareceram ao local para poder fazer o levantamento daquilo que tinha sido levado nessa ação cometida pelos vândalos. Um fato curioso aqui, justamente, foi uma barricada também criada pelas pessoas que fazem parte dessas lideranças aqui, negativas no tráfico do Jacintinho, para evitar o acesso de veículos. Dá para observar que o acesso já foi normalizado, situação aqui de muita tranquilidade. até o presente momento, motos passam normalmente, veículos também, aqui na Grota do Cigano, o que mostra justamente que a ocupação da polícia surtiu efeito. Nesse exato momento, a ocupação está suspensa, mas não está descartada a possibilidade de retorno. E uma outra curiosidade, para você, Mauro Vendekini, para os telespectadores da TV Marcanal 25, a polícia tem possibilidades de poder chegar com mais facilidade, com mais precisão, diante desses episódios de invasão nos estabelecimentos que aconteceram, justamente nas primeiras horas desta quarta-feira. Tudo porque esta Câmara aqui, da SMTT, ela tem uma condição privilegiada para que as pessoas possam justamente, a polícia possa utilizar como um ponto de investigação e identificar a participação das pessoas que acabaram cometendo justamente esse crime contra os lojistas, contra os empresários, sem represália, a atitude, obviamente, da polícia em ocupar justamente os pontos de dificuldade. Então, esse é o panorama de momento. Vários estabelecimentos estão fechados. Você quer abrir as portas na tarde desta quarta-feira, aqui na Avenida Cleto Campello, no Jacintinho, Mauro? Nós conversávamos aqui hoje, antes de você ir aí para o Jacintinho, e você disse uma coisa muito interessante. Eu sou alagoano e nunca imaginei viver aqui em Alagoas, na capital do Estado, essa situação que nós vimos aí agora. Nós vimos o comércio fechado, as pessoas passando apressadas, ainda com medo dessa situação. É um clima que está instalado, eu repito, desde sexta-feira, mas nós temos que dizer aqui, é assim mesmo. Infelizmente, a polícia tem que estar na rua, o bem tem que vencer o mal, e nós sabemos que quem manda aí é o tráfico de drogas. Então, eu levanto duas questões aqui. A primeira, a presença efetiva do poder público, que muitas vezes, infelizmente, em outros estados do Brasil, o que acontece? O traficante acaba fazendo o papel do poder público. E aí não dá, a conta não fecha. O que eu quero saber de você agora, Viderlan, é o seguinte, você que está aí, desde o início, acompanhando toda essa situação. Inclusive, nós temos imagens, né? Um ônibus foi queimado no sábado. Essa situação de ameaça a outros profissionais continua aí na região, Viderlan? Ah, inclusive, existem, sim, condições de que um outro ponto possa ser incansavelmente para poder manter a ordem, só que, como você bem colocou, né, Mauro? A situação, ela é hoje tratada de uma forma muito diferente daquilo que nós imaginávamos. As pessoas, por exemplo, elas adotam a lei do silêncio. Se recusam a falar com a imprensa com medo de possíveis ações logo depois da saída da nossa equipe. Então, é realmente uma situação de medo. As pessoas evitam justamente esse tipo de contato, mas é claro que a gente sente que, aos poucos, as coisas estão voltando à normalidade aqui no Jacintinho, principalmente com a presença da polícia, como o Chico Nogueira está mostrando justamente aqui para a nossa reportagem. Nesse espaço aqui, funciona justamente as marisqueiras, o pessoal que vende peixe aqui, normalmente, no Jacintinho. Depois de tudo que aconteceu, hoje, esse local está fechado e as pessoas, lamentavelmente, estão impossibilitadas de ganhar dignamente a sua receita. É, Viderlan, eu agradeço imensamente a sua participação e peço para que você continue aí. Também queria aproveitar para pedir desculpas para os nossos telespectadores. Infelizmente, isso não é culpa da TV Mara, é culpa da internet. Você vê aí que a imagem tem falhado, mas é claro que, como eu disse no início do programa, o nosso compromisso é com a informação. E é isso que o Viderlan está fazendo, está mostrando para nós. Eu queria, Viderlan, dividir com você uma informação exclusiva do nosso Departamento de Jornalismo, que essa operação que nós vimos aí hoje, que aconteceu hoje aí no bairro do Jacintinho, que terminou com a morte de dois traficantes, é bom que se frise dois traficantes, essa operação faz parte de uma operação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça. Isso é muito importante porque essa ação não acontece somente em Alagoas, acontece em outros estados do país. E o mais importante, na sexta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, estará aqui em Maceió para fazer um balanço dessa operação, Viderlan. Essa é uma informação muito importante, exclusiva aqui do nosso jornalismo, do nosso jornalismo da TV Mara. Mais alguma informação por aí importante, ainda nesta quarta-feira, dia 10 de junho, Viderlan? Só... Só, mais uma vez, desejando para você uma ótima jornada, nós vamos continuar aqui, obviamente, no decorrer da programação da TV Mara Canal 25, quando o fato merecer destaque, nós vamos voltar através do nosso recurso técnico. Várias viaturas, nesse exato momento, passam justamente aqui na Avenida Cleto Campeiro, não passam, claro, eu poderia dizer assim, uma espécie de procissão, passam em horas alternadas, claro, mas sempre deixando aquele clima de ronda para passar segurança para os moradores aqui no bairro do Jacintinho, onde é formado justamente esse bairro por 99% de pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que nós sabemos que são honestas e que, lamentavelmente, estão tão chocadas como nós que fazemos parte de outros pontos aqui da capital alagoana com tudo isso que está acontecendo. Com a imagem do Chico Nogueira, voltamos aos estúdios com você, Mauro Vendekind, vai lá. Muito obrigado, Videlã. E olha, uma informação que acaba de chegar, o governador de Alagoas, Renan Filho, também se pronunciou nesta manhã a respeito da ocupação policial na Grota do Cigano. O governador defendeu a ação da polícia e destacou que o objetivo da polícia é buscar a paz e que o tráfico não pode mandar nem em Maceió, nem em Alagoas. É claro que o governador Renan Filho é um pouco refém dessa situação, porque ele acaba de assumir o governo, mas já caiu essa bomba no colo dele. Então, o governador tem que trabalhar e muito. Ele tem um ótimo secretário, o doutor Alfredo, realmente, até agora, tem feito um trabalho exemplar que nós vamos continuar acompanhando. Estaremos aqui para aplaudir as ações de bem do Estado de Alagoas. E como disse o governador, o tráfico não pode dominar nem em Maceió, nem em Alagoas, nem em lugar nenhum. O que é o Maceió? O Maceió recebeu uma recomendação dos Ministérios Públicos, Estadual e Federal para não conceder novas autorizações ambientais a empreendimentos imobiliários e comerciais localizados na parte baixa da cidade. A medida visa evitar o agravamento dos problemas de transbordamentos de esgoto e contaminação das praias da capital. Conforme a recomendação, a Companhia de Saneamento de Alagoas e a Secretaria Estadual de Infraestrutura deverão finalizar as obras de esgotamento sanitário necessárias e tornar o sistema de coleta e transporte de esgotos em condições efetivas de funcionamento para que a autorização desses estabelecimentos seja liberada. O fato, meu amigo, minha amiga, é que infelizmente muita gente com dinheiro não quer investir em saneamento básico. E aí a gente conhece as famosas línguas lá nas praias da capital, Alagoana. Isso é um absurdo. O governo precisa trabalhar, coibir esse tipo de ação, mas aí também fica um questionamento. Será que proibindo os empreendimentos a coisa vai ser resolvida? Será que a gente não vai gerar mais desemprego? Você em casa tem a resposta. Mas vamos continuar a falar de violência. O comando de policiamento da capital divulgou um balanço prévio dos assaltos cometidos a ônibus em Maceió. Ouça bem, de janeiro a maio deste ano, 217 ônibus foram alvos de bandidos aqui na capital. O repórter Viderlan Aújo conversou com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Alagoas e traz mais informações. E os episódios recentes envolvendo a ação de vândalos contra os transportes coletivos e também funcionários de empresas de ônibus vêm gerando uma certa preocupação. Apesar dos números apresentados como uma diminuição em termos de incidentes envolvendo rodoviários, o Sindicato também vai se posicionar a partir de agora nessa entrevista conosco através do presidente S. S. O Ângelo, ele vai explicar para a gente como é que tem sido o trabalho feito pelo Sindicato diante desses últimos episódios, principalmente como o episódio do último sábado lá na Praça da Marcaixeira no Jacinto, onde o ônibus foi incendiado. Bem, a gente sempre está se reunindo com o comando da capital com relação à violência no transporte urbano. Com relação ao sábado quando queimaram o ônibus, então já estão presos os meliantes e a polícia está engajada nesse trabalho para inibir essas ações desse meliante. E o Sindicato está atento, estamos atentos para que os rodoviários não sejam atingidos de maneira tão violenta quanto poderia ser. E é claro que hoje existe uma condição de risco e eu tenho certeza que também existe uma preocupação por parte de vocês do Sindicato com as condições que os empresários acabam oferecendo para os rodoviários. O que é que isso tem também procurado ser feito para poder resolver, dar mais segurança para esses funcionários das empresas de ônibus? Bem, os empresários, junto com as autoridades da segurança, estão tentando interagir através do GPS a comunicação em tempo real com a polícia para poder tentar inibir, né? Porque podendo interagir, então com certeza a polícia vai estar bem mais próximo do transporte com essa interação. E a respeito desses números levantados, há números considerados aí até menores, mas que colocaram, por exemplo, o bairro do Jacintinho como um dos pontos críticos aqui na nossa capital em termos de violência contra os rodoviários. Como é que o Sindicato tem recebido essa informação? Bem, é verdade. É um ponto crítico e isso se torna a ser crítico por causa da posição geográfica, o trânsito, que não deixa a polícia fazer aquelas abordagens, né? As ruas estreitas. Então, os meliantes se aproveitam disso. Mas não tenha dúvida que a Secretaria de Segurança e o comando da capital, eles já estão colocando estratégia para poder também inibir, que são policiais, apaisando dentro do ônibus, que com certeza vai inibir e vai pegar esses meliantes. O que é que você poderia pedir para a população, aproveitando o espaço da nossa emissora, a respeito de um momento como esse? Porque também vai muito também da parte de comportamento das pessoas, daquela lei da boa vizinhança. O que é que você poderia passar para aqueles que precisam do ônibus diariamente em termos de conselho ou até mesmo um apelo mesmo nesse momento? Bem, a gente pede para que os usuários, quando ele for para o ponto do ônibus, não levem nada de valores, porque isso é um estímulo ao assalto, não fique expondo celulares caros e joias. Isso a gente pede para que ele faça isso, porque evita os assaltos, evita a ação desses criminosos. Isso, e vai existir uma campanha com relação à segurança, pedindo para que os usuários evitem. E também, com relação a esses lugares críticos, ele vai para o ponto do ônibus no horário, porque a empresa também já tem aquele sistema que o usuário pode acompanhar a linha, os ônibus, através da internet, através do aplicativo. Então, ele pode também usar isso aí, que vai se tornar mais fácil. Obrigado, então. Essa é a informação importante, o cobrador e o motorista do ônibus da linha da São Francisco, que no último sábado sofreu aquele atentado na Praça da Macaxeira, onde o incêndio acabou dando perda total no veículo. Eles já voltaram a trabalhar, segundo o presidente do Sintro, Sindicato de Transportes Rodoviários aqui de Alagoas, falando justamente conosco, o S. o Ângelo, conversando com a gente a respeito também desse momento e da preocupação que o sindicato tem, mesmo sabendo que já existe um trabalho intensivo sendo feito pela polícia para poder combater a violência aqui no nosso estado. Imagens de Valdemir Soares, Viderlar Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Viderlar, muito obrigado a você e também ao Valdemir, mas o fato é que 217 assaltos a ônibus é muita coisa. É claro que é difícil coibir, a gente reconhece realmente, é difícil coibir, porque o bandido se infiltra ali entre os passageiros e aí deita e rola. Nós precisamos, até a sociedade precisa ser provocada para tentar encontrar uma solução para esse problema. Mas olha só, com a minha estreia, haverá aí uma série de novidades aqui no Verdade Informação. E uma delas é a presença ao vivo da nossa produtora, a Polany Santos. Polany, boa tarde, seja bem-vinda. Ela sempre vai trazer informações quentíssimas aqui, informações de momento para você que acompanha a gente no canal 25 da TV Mar, canal 25 da NET, a TV Mar. Polany, boa tarde. Me diz uma coisa, quer dizer que hoje dá para ficar milionário, é? É verdade. E olha, Mauro, hoje a Caixa Econômica Federal vai estar realizando o maior sorteio do ano, são 50 milhões de reais. Eu acho que dá para pagar as contas, não dá? Dá para pagar as contas, as minhas, as suas, do pessoal que está ali no suíte, é o Felipe que está fazendo o sinal, realmente é uma informação, é o maior prêmio do ano de 2015? Maior prêmio do ano, as apostas podem ser feitas. Hoje, até às 19 horas, até uma hora antes, na realidade, do sorteio, que ocorre às 19 horas. E aí, de acordo com as probabilidades, a Caixa informa que, se você fizer um número maior de dezenas, uma aposta com um número maior de dezenas, a probabilidade é de que você ganhe, a probabilidade de ganhar, na realidade, aumenta. Exatamente. Então, a aposta simples, o valor de 3 reais e 50 centavos... Isso é importante, Polana, você está dizendo, porque você que está em casa, talvez não se lembre, mas subiu, custava 2,50, foi para 3,50. E aí, quem jogar, só tiver dinheiro para fazer uma aposta? A aposta simples, infelizmente, a probabilidade é de 1 em 50 milhões. Puxa vida, 1 em 50 milhões. Olha que informação interessante, que a Polana traz para nós. Agora, Polana, e quem não ficar milionário, o jeito é estudar, né? Sem dúvida alguma. O jeito é estudar. Então, para quem vai realizar a prova do Enem, agora em 2015, é bom você ficar por dentro de que o prazo para o pagamento da taxa da inscrição só pode ser feito até hoje, às 21 horas e 59 minutos do dia de hoje, no Banco do Brasil. Então, vale lembrar que para os candidatos pagantes, para o Enem, ele precisa saber que a inscrição só é válida, caso ele faça, efetue o pagamento dessa taxa. Quer dizer, se não pagar a taxa, não valeu nada, né, Polana? Então, você que está em casa, atenção, é só hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, é o último dia, corre, porque é muito importante fazer o Enem, a gente sabe do sucesso do Enem, apesar de todos os problemas que ele tem tido nos anos anteriores, né, Polana? Exatamente. Lembrando que as provas do Enem este ano ocorrem em outubro, nos dias 24 e 25. É, este ano, salvo engano, houve uma antecipação, né? Era em novembro, passou para outubro, tenho quase certeza disso. Polana, muito obrigado pela sua participação, fica aqui comigo que eu vou chamar um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já com muito mais informação para você. 10, 10, maravilha! Obrigado, gente! O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. É tão bom quando a gente faz algo de bom por uma pessoa. Imagine então poder ajudar o mundo inteiro. Isso é o que acontece quando preservamos o meio ambiente. Faça parte dessa corrente. Participe do passeio ciclístico que celebra o mês do meio ambiente. Dia 14 de junho, às 8 horas da manhã, saindo da Praça Poliesportiva do Pontal da Barra, rumo ao Posto 7, na Jatiuca. Traga sua bicicleta e um quilo de alimento não perecível. Informações 98833 9404. Uma realização do IMA. Governo de Alagoas. Dia dos Namorados Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital. E com a sua participação, a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. E voltamos com Verdade e Informação. E olha só, a greve dos policiais civis continua trazendo transtornos para a população. Veja este caso. Os familiares de José Roberto de Almeida, de 53 anos, que está desaparecido desde o último domingo, não conseguiram registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento dele devido a padrão.